A nossa próxima questão É uma questão que envolve um pouco de lógica Digamos assim É que a gente tem que analisar bem a imagem Com a estrutura que foi colocada aqui para a gente Diz assim Questão 168 As características culturais variam de povo para povo Há notícias de um povo Que possui formas de contar diferentes da nossa Como indicado no quadrinho a seguir Então ele coloca aqui Número 1, Urapum 2, Ocosa 3, Ocosa, Urapum 4, Ocosa, Ocosa Quem é o número 5? Sendo que o número 6 é Ocosa, Ocosa, Ocosa Então ele está bem claro aqui pessoal Se você perceber Se o número 1 é Urapum E o número 2 é Ocosa Qual é a lógica que você percebe aqui? O número 6 tem o número 2 2 e 2 Então é simplesmente uma soma Natão, o número 3 Tem o Ocosa que significa 2 E tem o Urapum que significa número 1 Somou, dá 3 Ocosa, Ocosa, 2 mais 2 Então quem é o 5? É 2 mais 2 Mais 1 Então aí a gente teria o que? Ocosa, Ocosa, Urapum Ocosa, Ocosa, Urapum Está aqui no item B No item C E no item E A gente já elimina aí O item A e o D O próximo que ele vai perguntar é Segundo o padrão de contagem indicado na figura Como é que a gente representa o número 5 E o número 7 O número 7 é o que? É Ocosa, Ocosa, Ocosa Mais 1, que seria o número 7 Então está aqui Ocosa, 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 Urapum Está aqui 3 vezes Ocosa, Urapum Gabarito, letra C Uma interpretação aí De uma questão Envolvendo Conjuntos numéricos Não é uma questãozinha bem simples Mas que o aluno tinha que perceber Nessa questão aqui O raciocínio Da parte da lógica Da construção do número Que é uma soma No caso aqui Seria a resolução Dessa questão Ocosa, o C